Chevrolet comemora a liderança no ranking das montadoras e do carro mais vendido no país e abre os copos. Confira. A indústria automotiva comercializou 1 milhão e 900 mil automóveis e comerciais leves ao longo de 2020, com a participação de cerca de 17,5% e quase 339 mil unidades vendidas, a liderança do ranking ficou com uma Chevrolet. Este é o quinto ano consecutivo de liderança da marca no Brasil, um feito inédito para a General Motors no país. Para a montadora, a liderança é consequência de uma estratégia vencedora, com intensificação do foco no varejo, onde a marca ampliou sua liderança. Outros fortes motivos também para confirmar a liderança estão no portfólio renovado e a expansão de tecnologias inovadoras de segurança, eficiência energética e conectividade. Com essa boa notícia da liderança, a montadora confirmou a retomada dos investimentos que estavam planejados antes da pandemia. Os aportes somam 10 bilhões de reais no estado de São Paulo e são estratégicos para o desenvolvimento e a produção de veículos inéditos, além da ampliação da oferta de equipamentos, entre eles os exclusivos OnStar e Wi-Fi nativo. Somando o plano do quinquênio anterior, de 13 bilhões de reais, a GM aportará o maior montante de investimentos de uma empresa na história da indústria automotiva brasileira no período de uma década. Também motivo de muita comemoração da marca foi o fato do Chevrolet Onix, mais uma vez, seu carro preferido do consumidor brasileiro, terminando 2020, com cerca de 135 mil unidades emplacadas. Este é o sexto ano consecutivo de liderança, mas o primeiro cheio desde a chegada da nova geração do hatch, lançada no fim do ano de 2019. A Chevrolet liderou também entre os sedãs com o Onix Plus. No ano, foram cerca de 83 mil unidades emplacadas, fazendo dele o modelo com maior crescimento em volume de vendas em relação a 2019. O Onix Plus também se destacou no ranking geral, terminando 2020 como o terceiro na classificação. É a primeira vez que as versões hatch e sedã de um mesmo modelo de passeio ocupam o pódio de emplacamentos. O Tracker, cuja nova geração começou a ser comercializada nacionalmente a partir de março, terminou o ano com pouco mais de 49 mil unidades emplacadas. O modelo foi o SUV com maior crescimento em volume de vendas. O ano vai ficar marcado para a Chevrolet também pelo ingresso da marca no segmento dos veículos elétricos, com o Bolt EV, que começou a ser entregue em fevereiro de 2020. Mais de 100 unidades do modelo já foram emplacadas no país, e um novo lote foi importado dos Estados Unidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto